Anzões in-line no uso aqui ó, no mangue, certo? Vamos abordar aqui duas questões acerca da resistência dos modelos de anzol que eu estou usando aqui nessa pescaria de robalos, tá legal? Dá uma olhada aqui ó, tenho várias iscas com anzóis de todas as marcas que eu tinha em casa, tá ok? Em relação a arrumação aqui, eu agrupei por resistência a corrosão, tá? Agrupei aqui por resistência a corrosão, oxidação maior aqui, intermediária aqui e menos avançada aqui, certo? E aí eu vou comentar em cima disso a resistência mecânica na pescaria do robalo, tá? Diferente do que a gente precisa lá na pescaria do Tupunaré, então presta bem atenção aqui ó Qual o pior modelo que eu testei para resistência a corrosão, tá? Corrosão Esse daqui ó, é o AUNER S75 Este é o pior de todos em resistência a corrosão Podem ver que ele está completamente enferrujado, essa isca foi usada dois dias, tá? Pegou vários peixes, mas assim, esse com certeza é o anzol que mais se desgastou Ele tem uma resistência satisfatória nos robalos peva, certo? Não peguei flecha nele para testar a resistência Número 1 Na pescaria do Tupunaré ele se mostrou com a mesma resistência do VMC 7237 Que é ligeiramente mais grosso, tá? Então esse aqui é um pouquinho mais bem feito, mais fininho Porém, não recomendado por mim para água salgada, ok? Em segundo lugar, o Kaiju Red Absolutamente descartável também, certo? O Kaiju Vermelho da Maruri para água salgada Eu não recomendo, tá legal? Mesmo sendo o melhor custo-benefício que a gente tem na pescaria do Tupunaré Olha como ficam esses anzóis e fica meio rápido isso, tá pessoal? É meio rápido essa corrosão aqui Assim como deu no AUNER S75 Deu aqui, ó, no Kaiju Vermelho, ok? Em todos os tamanhos, tá vendo aqui? Essa daqui eu quase não usei, ó Só teve uma batida de peixe e não ficou também Certo? Então Muito ruins quanto a resistência à corrosão Apesar da alta resistência à tração, né? A capacidade de sustentar o peixe que o Kaiju Red tem Mas ela não é tão necessária na pescaria de roubá-los Então não recomendo para pescaria de roubá-los Assim como No limite Está o Kaiju Black Veja aqui, ó Esse tá completamente oxidado Aqui tem Bastante no contato Com a argola Que é o ponto mais sensível para os anzóis E que aqui também aconteceu Então esses aqui, ó Peguei três ou quatro peixinhos só com esses anzóis aqui Foi um uso rápido Ele já oxidou bastante aqui Espalhou pouquinha coisa Ao redor do anzol Mas Eu coloquei ele nesse grupo dos mais suscetíveis Tá? Porque eu tive que eleger um para ficar no meio termo Só coloquei um no meio termo Esse daqui ficou perto Mas eu não coloquei ele no meio termo, não Coloquei nos suscetíveis também Então Os dois modelos da Amaruri Absolutamente reprovados para o sal Ok? Mas o pior de todos A Aulner Essa é 75 Vou para o outro extremo Aqui, ó As que deram Menos corrosão Melhor de todos Outro extremo É um Aulner também Esse que eu critico muito Por ser bastante frágil Abaixo No tamanho 2 barra zero para baixo É o Aulner S 125M Certo? É muito caro E não é muito resistente Essa isca foi usada com esses anzóis Tem outro parque Tem outra isca que não está aqui E usa bastante E não apresentou corrosão até agora Certo? Então O extremo da É Dos que a gente testou aqui O extremo da qualidade de resistência à corrosão Aulner S 125M Tá? E a resistência mecânica dele Ela é intermediária Para roubá-lo Ela é suficiente Certo? Para a pescaria Para a sua pescaria de roubá-lo Ela é suficiente Então Esse anzóis aqui É um dos mais recomendados Por mim Para a pescaria de roubá-los Tá legal? Tucunaré Esquece Ruim Fraco Não serve Vai passar raiva Se comprar Não roubá-lo Tá ok Ele não abre com tanta facilidade É certo se você pegar um peixe muito grande Numa isca pequena E tiver que segurar, né? Em segundo lugar Gamacatsu Salto Também Essa isca aqui foi usada Ela estava novinha Já pegou vários peixes Está cheio de marcas E os anzóis seguem Esse daqui da frente está intacto De café com o pãozinho preto Mas não apresenta Nenhum detalhe Com oxidação Esse daqui Um pouquinho Aqui no aro Mas ele também gera um anzol Bastante usado Tirei de outra isca Certo? Então nas Red Pepper Baby Foi muito bem Esse aqui Já saiu até o vídeo Dessa isca no canal Pegando um monte de peixes O anzol de trás Está intacto Aqui tem um pontinho Também No contato com a argola Muitas vezes Essa contaminação Ela vem da argola Certo? Então O segundo melhor Gamacatsu Salto 53 Resistência mecânica dele Para Peva Tá ok Certo? O grande Eu tenho e não confio Vou testar e vou testar com medo Tá? Porque ele é muito fininho Provavelmente ele vai abrir com facilidade E o outro anzol Que tem uma resistência à corrosão Tão boa quanto É o Decoy Digging Single Então também É muito indicado Pela sua resistência à corrosão E Extrema resistência mecânica Extrema É fantástico Você pode usar no Tokunaré Sem medo O bala não vai abrir isso aqui nunca Certo? Esse aqui Foram colocados ao mesmo tempo Aqui a gente tem o primeiro Que está bom E o segundo teve Uma corrosão avançada aqui No Split Ring Que avançou também Para A parte mais sensível Do anzol Deixa eu ver se eu tenho mais uma isca aqui Outra isca com ele Essa daqui não pegou peixe Tá? Tem alguns pontinhos aqui De corrosão Fora Mas esse anzol também Já foi utilizado Em outra isca Que estava pegando peixe Tá? Então eu tirei De uma Red Pepper grande E coloquei aqui Aí Esse anzol já estava Bastante Desgastado Por fim Um que quase caiu Na resistência À corrosão Para ser o intermediário É o BKK Lone Diablo Ele não tem Pontos de corrosão No corpo Tá? Mas na área Mais sensível Que é a área de contato Aqui ó Desgasta a proteção dele Ele oxida bastante Aqui no olho Do anzol Certo? Então ele contamina Fácil Aqui ó O contato Com o Split Ring Que é a área de contato Resistência mecânica Também é um anzol Impossível de abrir Tá? Porque Nessa dimensão Aqui ó Ele está no abone 85 Qual peixe Que você mira E escolhe um abone 85 Para pegar Que vai abrir Isso aqui Nada Não existe Tá? Nem tucunaré GT Pode ser o que for Não vai abrir Isso aqui É certo Claro Se você pega um peixe Desproporcionável Pega um tubarão Nisso aqui Se você segurar De vetração Para isso Pode ser quebra Mas eu acredito Que o Split Ring Vai para as corruias Certo? Então Indestrutível na força Mas Nos pontos de contato Ele é suscetível A corrosão No meio termo Dá uma olhadinha aqui ó Tem várias iscas aqui Tamanhos diferentes Certo? Tem aqui um barra zero Número um Número um Aqui é número um também Sei que era um número dois Mas O VMC 7237 Ele Eu já considero Um bom custo-benefício Um anzol intermediário No tucunaré E aqui a mesma coisa Resistência à tração Intermediária Não é ruim Mas você não pode Estar segurando Muito o peixe E a resistência à corrosão Também intermediária Essa aqui Pegou uma barbaridade De peixe Tá? Pegou muito peixe Por isso que Foi prejudicando A proteção dele Ao longo do povo Essa daqui Também pegou E não está tão oxidada Quanto o outro Essa daqui Também pegou E está menos oxidada Ainda E essa daqui Que foi o menos usado Nem no contato Aqui Ainda não Feriu Aqui no traseiro Feriu Já tem um pouco De oxidação Aqui dentro Do olho do anzol Esse aqui Esse aqui tem um pontinho Aqui de trás Da curva Certo? Então O VMC Ele tem uma resistência Intermediária A corrosão Ele é o meio termo Assim como na pescaria Dos tocunares Pequenos E até médios Ele permanece Como sendo Uma compra equilibrada Ele está no meio Ele não é o melhor Posto benefício Lá nos tocunares É o caju red Que eu não recomendo Para roubá-los E também não é Dos mais resistentes Nem a corrosão Nem a tração Como os outros Que eu apontei Naquele outro grupo Tá? Então eu estou passando Para vocês aqui Uma realidade Prática Que eu utilizei Nas pescarias E você agora tem Esse guia Certo? Você pode se basear Na minha experiência Aqui para fazer Uma compra mais acertada Específica Para a sua pescaria Deixa nos comentários O que você achou Comenta a sua experiência Porque também é legal A gente ter Esse feedback A gente poder estar Trocando essas experiências E ajudar outras pessoas Também Tá legal? Deixa seu like aí Se inscreve no vídeo Vou deixar um vídeo De isca aqui Que é para você Que ainda não está Habituado Com os nossos vídeos De isca Conhecer mais uma Vou escolher uma dessas Aqui Vou colocar um vídeo De isca legal Ou um vídeo De pescaria Aqui para você